A lei determina que no caso de separação de um casal, os filhos têm direito prioritariamente à guarda compartilhada. Quando o processo de separação é litigioso, normalmente é feita uma análise psicossocial. Jorge se divorciou há dois anos. A guarda da filha ficou com a ex-mulher. Hoje, ele tenta reverter a situação, quer assumir os cuidados com a pequena Laura, de apenas cinco anos. Depois que eu peguei a guarda provisória da minha filha, minha filha está indo para o colégio no horário certo, estou pegando ela no horário certo. Eu creio e acredito que a justiça está acompanhando meu desenvolvimento como pai e eu vou fazer de tudo possível para estar sempre certo, para poder continuar com minha filha, porque ela está muito bem comigo. Não existe um levantamento específico de quantos processos estão na justiça por disputa de guarda unilateral, quando só a mãe ou o pai fica responsável pela criança. Mas advogados estimam que 15% de todas as ações do país sejam relacionadas à guarda. Trazem alegações de todo tipo que você imaginar, desde alegações de abusos sexuais, de violência, tanto física quanto moral, quanto psíquica, quanto, enfim. Então, contra a menor, né? E como é uma síndrome que é reconhecida como uma doença mesmo, e quem fica doente é a criança, entra em segredo de justiça e não tem como ser... para se fazer um levantamento é muito difícil. Diante desse contexto, a principal preocupação da justiça é garantir o direito da criança e do adolescente de manter um convívio saudável com a família, como determina a Constituição Federal. Por isso, em 2014, foi sancionada a Lei da Guarda Compartilhada, que foi elaborada com base no entendimento que os pais têm o mesmo direito do poder familiar e devem dividir responsabilidades e cuidados relacionados aos filhos. Quando o processo é litigioso, geralmente é feita uma análise psicossocial e, muitas vezes, é difícil romper antigos preconceitos. Mesmo com a edição da lei, o que a gente vê na prática é que ainda o pai tem que ter uma briga para conseguir a guarda compartilhada. Tem que fazer provas de que é um bom pai, tem que entrar com o processo judicial, demorar anos para obter. Então, a gente ainda vê que uma coisa que é garantida judicialmente, é garantida legalmente, perdão, ainda tem alguma dificuldade de ser implementada. No Distrito Federal, os psicólogos do Tribunal de Justiça reconhecem as dificuldades, mas também percebem muitos avanços. Podemos perceber já, de 2008 para cá, mas principalmente nos últimos dois anos, as famílias que estão em processo de separação se apropriando mais dessa ideia de ok, vamos nos organizar na separação dividindo esses cuidados de fato e não cabendo mais a um do que a outra responsabilidade com esses filhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.